Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Nem pra poder te explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o mar Nem mesmo o mar A procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você